A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Michel, Michel, chega um pouquinho. Combinado. Tudo bem? Combinado hoje. Fabiola Nascimento, Julia Ek. Vocês estão trabalhando hoje pela primeira vez? Oi, tudo bem? Fabiola, esse é o Marcelo Maia, produtor do programa. Fabiola Nascimento, a estrela do programa de hoje? Não, porque às vezes você tem uma liberdade. Eu acho que o palco sei lá, te dá uma liberdade de poder fazer o que você quiser. Tipo isso, por exemplo. Ter um orgasmo. Uma troca de microfone. Querida, que bom que você está aqui. Que bom, digo eu. Você é incrível. Eu te adoro. Eu que te amo. Mentira. Juro. Claro que sim, você sabe. Eu sei, a gente conversou agora há pouco sobre isso. Foi. Sobre o amor. Da gente. Da gente. Como a gente se encontrou. Na Caixa Econômica Federal. Poxa vida, como assim? Um lindo corações. Vou morrer. Um beijo mal. Será de tal para... Será de tal para... Seu coração. Obrigado, querida. Então... O primeiro personagem que eu fiz na vida foi um rato. E como era? Muito bom. Sim, galera. Sim, galera. Vocês! Assim, sucumbirá a dor. Vamos? Quais são suas últimas palavras? Paralelipipedo. Conversamos aqui, pela última vez, com a atriz Fabiola Nascimento. Muito obrigado. Boa noite.